Numa eleição é considerado vencedor o candidato que tiver mais votos do que os outros, simples assim. Porém, para vereador a conta não é tão simples assim. O mais votado nem sempre leva. É, não é não. Não é tão simples não. Nas eleições proporcionais para vereador, deputado estadual ou federal, a regra leva em conta também a soma de votos que os outros candidatos do mesmo partido recebem. Para explicar melhor para a gente o que é eleição proporcional, quociente eleitoral, a gente recebe aqui no estúdio o mestre em Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, mais uma vez com a gente. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Carlos, Paulo Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar explicar um pouco, descomplicar, desmistificar essa situação aqui para o telespectador. É difícil de entender que um determinado candidato tenha até 10 vezes mais votos que outro. Ele não é eleito e o outro é. E ele não parece justo também. Vamos lá. A questão da justiça está no critério que se adota. Qual a finalidade? Se a gente pensa que a finalidade é o candidato ser eleito, aí está injusto. Mas se eu pego e olho que a finalidade é a representação do partido político, é a representação das minorias, aí esse critério passa a ser justo. Então, vamos imaginar que na Câmara dos Deputados, que é pelo sistema proporcional também, só tivesse aqueles que fossem eleitos pela maioria absoluta dos votos. Só teria representantes da maioria. Você não teria a minoria representada. No sistema proporcional, você considera todos os votos. Vamos imaginar, por exemplo, a gente tem uma eleição muito polarizada em 2022. Para você ver, o Lula foi eleito com 2 milhões de votos a mais que o Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro tiveram os votos praticamente tão anulados. A voz deles não foi ouvida, não vai ser mais ouvida, porque quem foi eleito foi outro grupo. No cargo majoritário. No cargo majoritário. No proporcional, você consegue eleger pequenos candidatos ou pequenos partidos políticos com a votação menor e você tem uma colegialidade melhor no parlamento. E como tem essa regra de consciente eleitoral, são regras muito complexas, mas montar uma chapa ou coligação tem que ser feito com muito cuidado, porque qual é o risco? Por exemplo, em 2000, na última eleição, a gente teve candidato que teve 10 mil votos que não foi eleito, teve candidato com 2 mil, menos de 3 mil que foi eleito. Então, é preciso uma engenharia para saber montar uma chapa competitiva. É muito complicado, né? Porque você às vezes tem um campeão de votos, só qual é a questão do campeão de votos? Ele acaba desidratando os outros candidatos juntos, que estão ali com ele na equipe. E aí, o que acontece com isso? Ele consegue ser eleito, mas ele não leva mais ninguém com ele, ele não ajuda o partido a ser eleito. E aí, acontece dessa situação. Às vezes, vamos imaginar um exemplo, ele tem ali 100 mil votos, tem um segundo, terceiro colocado no partido que tem 10 mil votos. Como migrou tudo para ele, os outros acabam ficando de fora disso. E aí, em outro partido, a somatória do partido chegou a 100 mil votos, mas tem um candidato ali só com 5 mil. Mas pulverizou ali no partido. Então, acaba que ele consegue, esse partido, eleger um representante. Eu estava olhando, por exemplo, que na última eleição, lá em Aparecido, que é uma cidade de quase 600 mil habitantes, teve vereador eleito com 800 votos. É muito pouca representação, né? Isso dá um prédio ou dois, uma quadra. Um condomínio. A representação dele foi pequena, mas a representação do partido foi maior. Por isso que ele foi eleito. Por isso que ele foi eleito. Então, é a representação, por isso que eu digo que nesse sistema, não olha necessariamente a votação da pessoa, mas a representação do partido. A quantidade de votos que aquele partido reunido teve. Aí, isso se soma os votos de todos os vereadores. Mas faz sentido, num país com uma pulverização muito grande de partidos, e uma bagunça danada, eles mudam de nome, de ideologia toda hora? Quando tem. Quando tem, exatamente. Aí é uma outra discussão. E aí, por conta dessa discussão, a gente tem visto várias cláusulas de barreiras que vão sendo estruturadas, que vão surgindo e vai diminuindo a quantidade. Eu já estive aqui com você, Carlos Mago, E a gente falava da quantidade de partidos políticos no Brasil, né? Eu lembro na época, até você trouxe uma situação. Estados Unidos tinha dois partidos? Dois. Dois. E por aí vai. O Brasil chegava a quase 50. Se você fosse pensar que tinha 35 partidos já formados, e agora a gente tem menos de 25, é um avanço para diminuir a quantidade. E aí, evidente, tem que se melhorar até para ter uma melhora no debate político. A gente, é importante dizer também que, para o cargo proporcional, o partido, que você volta no partido, né? Inclusive, se o cara sair ali daquele partido, ele perde a vaga, e o partido consegue nomear um suplente. A gente pega a configuração da Câmara de Goiânia eleita em 2022, é muito diferente da configuração atual, porque teve muitas alterações ali. Exatamente, teve aquelas modificações, né? Chamadas de transfugas, né? Sai de um partido, vai para outro, foi eleito para um. Nós tivemos aqui em Goiânia uma situação de um vereador foi eleito, entre a data da eleição, Carlos, até a data da posse, ele trocou de partido cinco vezes. Essa situação mudou, porque a Justiça Eleitoral entendeu que o cargo agora pertence ao partido político. É, seria engraçado se não fosse trágico. Obrigado pela entrevista mais uma vez, boa noite, viu?